No primeiro momento, começam as negociações com o empresário, né? Então, primeiro começa com o empresário, com o diretor e tudo mais, e chega no finalmente que é o jogador, né? Aí é a hora do jogador dar a palavra dele. E, obviamente, que no primeiro momento que o meu empresário passou pra mim, não tive dúvida nenhuma em vir pra cá. Eu tava ansioso e muito feliz, muito feliz mesmo de ter dado tudo certo. E agora é trabalhar, trabalhar. Falei pro Caetano, falei pro Kudê. Então, trabalhar muito aí pra poder dar a felicidade. Pô, travou aqui. Poder ajudar com o que eles colaboraram comigo, né? E trouxeram, tiveram confiança. Pô, primeiro, porque a atlética é muito grande, né? Segundo, porque vou trabalhar com um profissional que já me conhece, então não venho do zero. Caetano também me conhecia, sabe o que eu posso ajudar aí. Na equipe, e, obviamente, por esses dois fatores. Quanto a outras propostas, não sei. Mas, quando veio a do Galo, não tive dúvida em hesitar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.